Música Está no ar o quadro da Móveis Trevisan aqui no Programa Forma e hoje totalmente dedicado aos pais já que agosto é o mês dos pais, dia dos pais aí está chegando e você tem que vir aqui aproveitar lógico, o presente do seu pai você encontra aqui, então vem aproveitar diversas oportunidades, modelos a famosa poltrona do papai, o papai trabalha o dia inteiro, então ele merece uma poltrona, chegar em casa descansar com toda tranquilidade e conforto e um legítimo Trevisan e uma legítima poltrona Trevisan, né Raquel? É mesmo Fabinho, nesse mês especial do dia dos pais, são mais de 200 peças, oportunidade única de presentear esse herói um mês especial, essa legítima promoção com várias opções de cores, você pode vir, super confortável, a família inteira vai amar o presente do papai Certeza, e mais de 200 modelos a pronta entrega, então você vem aqui, já pode ver aí o que melhor combina com a sua decoração na sua casa aí para o ambiente, para o papai realmente ficar com toda tranquilidade e conforto em mais de 200 modelos de opção a pronta entrega É isso mesmo, a gente vai disponibilizar as entregas mais rápido pode escolher várias cores também, temos de 3 a 4 modelos também diferentes que o cliente vai poder escolher, são mais de 200 peças aí para poder atender todos os pais mesmo e presentear eles, deixa bem legal o ambiente Já que eles merecem, né Raquel, o preço também é muito especial, preço especial mesmo É, nesse mês oportunidade única, preço especial, 12 parcelas de 94 e começa a pagar só daqui a 90 dias Então a partir de 12 de 94 você já leva a poltrona do papai para a sua casa aí para presentear seu pai nesse mês tão especial que é o mês do dia dos pais É mesmo, e também toda a linha, voltando a falar, nessa promoção e redução de IPI se estendeu todos os móveis, as condições especiais, aquela forma de atender bem diferenciada que a equipe tem aqui para esperar você Eu acho que a melhor negociação do mercado aqui, você sai com a sua casa completa mesmo móveis para todos os ambientes da sua residência É isso mesmo, nesse mês especial dos pais, a gente aproveita para convidar a família toda para vir conhecer a loja, deixar a casa toda decorada, os ambientes bem confortáveis e visitar a gente aqui E acesse o site da Trevisan também, que é www.moveistrevisan.com.br Mais de 60 anos de história e tradição aqui nos estados de São Paulo e Minas com várias lojas espalhadas por esses dois estados e em Ribeirão Preto, Trevisan, aqui na Avenida Independência O 948 e no Espaço Interlar do Novo Shopping também É isso aí, então venha presentear seu pai, aproveite aqui no Móveis Trevisan Venha sentir a emoção de possuir o legítimo Trevisan e aqui a poltrona do papai esse mês especial do Dia dos Pais É, esperamos tudo aqui, né? Vem presentear o papai, traz a família toda Vem conhecer a equipe aqui, conhecer nossas linhas de imóveis, decoração e as condições diferenciadas de pagamento Mais uma vez, muito obrigado Raquel Obrigada Fabi É isso aí pessoal, sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan Música 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 Música